Olá, meu nome é Liris, sou fisioterapeuta pélvica e estou aqui para falar do projeto Pelvetiva, que é um projeto para informar, esclarecer e orientar as mulheres sobre o que é e como cuidar da sua região íntima. Eu vou falar agora sobre os isquios, que são os ossinhos que a gente sente quando a gente senta. Esses ossinhos, eles são uma referência para você perceber a região da musculatura do assoalho pélvico. A bolinha de tênis, ela serve também como estímulo à percepção desses ossinhos. Se você tiver uma bolinha de tênis em casa, você pode usar para perceber melhor essa região dos ossinhos dos isquios. Primeiro, sentada numa cadeira ou num banco de uma superfície firme, você vai movimentar a pélvica e sentir essa região da sua pélvica que toca a cadeira. Para sentir e perceber melhor a região dos isquios, você pode tocar essa região com os dedos, com a mão de um lado e do outro. Percebendo essas regiões dos ossinhos mais protuberantes na região da cadeira, você solta o peso bem em cima dos ossinhos. Ao perceber essa região de contato com a cadeira, a região entre um ossinho e o outro, ela é preenchida pela musculatura do assoalho pélvico. A musculatura do assoalho pélvico, ela fica entre os dois ossos dos isquios, a musculatura do púbis e a musculatura do cóccius. Então, formando um triângulo na frente e um triângulo atrás, que é aquela região que separa, que divide na mulher a vagina da região do ânimo. Ao inclinar o corpo para frente, você pode colocar os cotovelos na região dos joelhos, apoiar os cotovelos e você vai perceber uma sensação de peso na região anterior da sua pélvica. Ao fechar os olhos, você imagina que você está prendendo o xixi e você observa se, ao tentar prender o xixi, ocorre algum movimento na musculatura dessa região da pélvica. Você pode realizar a contração, sustentar a contração e após essa sustentação da contração, relaxar. Então, você vai perceber que o músculo contrai, que você consegue sustentar esse músculo durante um tempo e que depois você relaxa. É importante perceber que a musculatura da frente, ela é uma musculatura mais rápida. Então, você contrai e ao tentar segurar mais tempo, você vai perceber que a musculatura já não consegue segurar com a mesma contração. Ela cansa depois de um tempo de contração e você vai perdendo essa contração. Então, mostra que é hora de relaxar. E é importante relaxar para contrair novamente. Então, ao contrair os músculos da região anterior do seu assoalio pélvico, você percebeu um movimento. Nessa tentativa de sentir a contração e de perceber esse movimento, você teve a percepção do que é a musculatura do assoalio pélvico. Gostou desse exercício? É um ótimo exercício para você treinar em casa e perceber a região. Se tiver alguma dúvida, comente com o seu médico. Procure um fisioterapeuta especializado em fisioterapia pélvica. Se inscreva no nosso canal do YouTube e acompanhe a nossa página no Facebook. Obrigada!